É a Califórnia, a véia, andando, e aí surge em 1985, em 1975, em Pinheiro Machado, que ficava próximo ali. Isso, na região. Na região. A primeira comparsa, a primeira comparsa do Pinheiro Machado, junto com a Fê Ovelha, né? Ali, região de criação forte de ovinos, e aí surge a comparsa. E aí o seu Alceu, a dona Maria Helena, que eram os pais dos meus colegas, ó, vai ter um festival, não sei o quê. Ah, vamos dar jeito de mandar uma música, vamos ajeitar e tal. E aí, nessa época, eu já estava no KVG, e o segundo grau eu fiz no KVG, que é o Conjunto Agrotec no Visconde da Graça, lá em Pelotas, e tinha gente de muitos lugares, né? De Bagé, Jaguarão, Santa Vitória, enfim, até de Caxias tinha um pouco, mas principalmente da região sul ou da região de fronteira. Sim. E ali, um colega chamado Milton Gonçalves Fernandes, hoje um brilhante veterinário, tinha uma letra chamada Pajador Solito. Nós formamos um grupo da agorizada, eu, meu irmão, meu tio, o tio Bebeto, que eu tinha falado no início ali, o Zé Francisco cantando, eu no Bombo Legueiro, o Vidal, que era um amigo lá na Gaita, e o Lívio Baqueri Galo, que é parente do Fabiano Baqueri, o cantor, o Lívio no violão. Então era Negrinho Martins, Antônio Alberto Martins e Lívio Baqueri nos violões, eu no Bombo Legueiro e o Vidal na Gaita. E aí andou aquela letra nos ensaios, o nome do grupo era Comparça Cancioneira, 85. Andou aquela letra e ninguém... Ah, vamos musicar e tem que fazer a música e ninguém fazia, e eu sabia quatro acordes. Dó, sol, mi e lá. Sapagual! Eu digo, dá pra cá que eu vou fazer esse troço. Olha aí, rapaz! Aí apliquei os quatro, eu digo, bom, eu usando os quatro, acho que vai dar. Vai ser alguma coisa. Que tal, já? Corajoso, rapaz. Eu era corajoso, sempre fui corajoso, isso. Bota coragem. Que tal? Isso daí é a música, vamos gravar. E aí, pra gravar? Ou não era como hoje? Tu achou um estúdio, uma coisa? Um troço que não era assim. Não, eu fico imaginando que vocês estão a... 85. Pois é, e a região que vocês estão lá, estão a 20 e poucos km de onde tem luz. Claro. Estão com o rádio a pilha e coisa lá. Mas essa composição aí nós já estavam em Pelotas, entendeu? Ah, já tinham vindo pra Pelotas. É assim, ó, as férias eram lá, as férias eram pra fora. Mas o nosso convívio era em Pelotas. Eu fiz o Gonzaga, o primeiro grau que era em Pelotas, e o segundo grau que era o KVG, tudo em Pelotas. E essa turma, meus colegas, eram tudo, estudavam em Pelotas. Ah, tá. A campanha que era em Pedras Altas. Herval, no caso, hoje, Pedras Altas. Isso. Entendeu? É, o lugar das férias era Pedras Altas. Entendi. E o festival Pinheiro Machado. Tu não tá errado. Só que, claro, a convivência pra fazer a música e tal era em Pelotas. No momento que aconteceu, tava em Pelotas. E aí fomos e tal. Aí conseguimos, o meu pai dava aula na Universidade Católica de Pelotas. Sim. E aí no estúdio da rádio, na rádio da universidade, você conseguiu um horário, uma brecha pra gravar. Ui, galera. Aí, mas era assim, recurso, né? Um microfone. A mixagem era pela distância, né? Ó, o violão mais perto, a voz mais perto, a gaita mais longe, bombo legueiro lá. Lá no cantinho. Lá no chui. Lá no chui é bom. Não, porque realmente os recursos da época, mas tá louco. Aquela fita cassete que gravamos a Master, digamos assim. Olha aí, cara. Fazia uma cópia, né? Arranjava alguém que tivesse dois gravadores, fazia a cópia pra cópia mandar pro festival. Mandamos e classificou a música, o Pajador Solito. Olha aí. Classificou, o festival já tinha profissionais, tava... Nelci Vargas tava lá, né, por exemplo, lembrando um craque, né? E, bom, a música do Nelci... Primeiro, tiramos segundo lugar, o Pajador Solito, em 85. Eu não cantava, né? Quer dizer, eu cantava, mas eu não era o cantor. O José Francisco, o Dias Costa, que é o filho dos meus amigos lá, que era o cantor. E aí, por isso que eu sempre conto o meu início de cantor no ano seguinte, 86, que quando eu... Aí sim, apresentei a primeira música cantando. Mas o início foi com o Parça Cancioneira.